Notícia urgente, vem agora comigo aqui, nós vamos para o bairro Shopping Park porque uma casa pegou fogo, pois é, e o repórter Júnior Oliveira está no local. O Corpo de Bombeiros já está aí, Júnior, o que aconteceu? Prioridade é sua, meu amigo. Oi, Miriam, nós estamos aqui na região do bairro Shopping Park, aqui em Uberlândia, onde aconteceu um incêndio nessa casa de Muro Branco, né, nessa residência aqui. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, os moradores aqui também assustados, né, com essa situação. A viatura esteve aqui para fazer o combate a esse incêndio, mas chegando aqui no local, foi informado aí pelo morador que as chamas já haviam sido debeladas, né, conseguiram apagar o fogo. Nós estamos aqui com o Tenente Felipe, que vai trazer para a gente informação, ele esteve ali na residência e vai contar para a gente o que é que aconteceu, que logo chamou a atenção dos moradores aqui na região, bastante assustados, até mesmo pela fumaça que saiu aqui do local, né, Tenente? Sim, exatamente. Então, nós fomos acionados para esse incêndio em residência aqui no Shopping Park. Assim que a gente chegou aqui do local, já foi possível constatar que o próprio morador havia conseguido controlar esse incêndio com a utilização de uma mangueira de jardim. Esse incêndio que, segundo o relato do próprio morador, começou ali num disjuntor, acabou passando para o sofá ali da sala e aí atingiu todo o teto de PVC dessa residência. Exatamente. E o fogo ficou concentrado na região da sala? O fogo ficou concentrado na região da sala, porém, pelo calor gerado por esse incêndio ali, que ficou confinado na sala, acabou derretendo todo o teto de PVC aí da residência. Porém, sem maiores danos, não teve nenhum tipo de dano estrutural, apenas ali a parte elétrica da residência mesmo e talvez a parte hidráulica. Conversando com ele ali, quantas pessoas na casa, eles foram pegos de surpresa, levantaram, assustados? Bom, pelo que foi relatado pelo morador, a esposa dele parece que percebeu o início desse incêndio ali no disjuntor e aí, logo de início, eles já pegaram a mangueira de jardim para poder fazer esse combate. Exatamente. Um susto muito grande, né, Tenente? Um incêndio ali que, pelo que parece, um curto-circuito, os moradores dormindo, é um risco realmente muito grande? É um risco muito grande, sem dúvidas. Além do próprio incêndio, né, desse calor gerado, a gente tem também a fumaça tóxica, que é algo muito prejudicial aí para a saúde e, sim, inalada em uma quantidade significativa, pode até levar ao desmaio e, posteriormente, à morte. Eles estão bem, né, a princípio, foram orientados a procurar alguma unidade de saúde? Exatamente. Não, nenhum dos dois inalou fumaça, né, eles perceberam o início desse incêndio bem no início mesmo, então, ficou confinado ali mais na região da sala e eles, pelo que eles informaram, eles não chegaram a fazer essa inalação de fumaça. Tá certo, Tenente, muito obrigado aí pelas informações. Pois é, Miri, os moradores aqui da região, assustados, né, as pessoas até querendo entender o que estava acontecendo, a gente já tranquiliza aí os moradores dessa região aqui do High Shopping Park em Uberlândia, quando houve aí esse acionamento do Corpo de Bombeiros para vir até a essa casa, né, de muro branco aqui, o portão está até fechado, os moradores, eles não quiseram conversar com a imprensa, mas a informação, como o Tenente contou para a gente aqui, está tudo tranquilo. Houve, né, esse princípio de incêndio, conseguiram apagar as chamas e os militares estiveram aqui justamente para analisar a situação do incêndio, a situação do imóvel e até mesmo para orientar esses moradores, né, mas realmente foi um susto muito grande, tudo o que indica parece ser um curto-circuito na residência, como o Tenente contou para a gente, esse forro, né, de PVC, de plástico, né, realmente um risco muito grande de propagar ainda mais esse incêndio e essa fumaça, que é bastante tóxica, mas até que, segundo os militares aqui, está tudo tranquilo, os moradores estão bem, apesar do susto, né, logo de manhã, acordados aí com esse incêndio no local. Mere? É, sempre que se trata de incêndio, né, todo mundo fica muito apavorado, né, em alerta total, então...